É isso aí, hein? Companheiro Presidente, oferecendo a palavra à companheira Douglas. Queridos companheiros, esse é um tema que é bastante interessante. Até porque nós temos que vivenciar a nossa realidade aqui no Brasil. No Brasil, no contexto dos jovens, eu tenho uma experiência de 25 mil alunos aqui no Brasil e 32 mil na Espanha. Trabalho na comunidade solidária de prestação de auxílio dos universitários e inserção de serviços sociais. E hoje faz parte aqui no Brasil de diversas universidades na inserção de horas de serviço solidário no público da universidade. Muitas delas hoje não se formam se não completarem essa carga horária. Então, o que nós temos feito? muitos delas nós temos inserido, inclusive, até por meu reforço, em trabalhos de ajuda nos clubes, dentro dos programas de clubes. e muitos se interessam com isso. Abusaram, gostei, foi interessante, tem uma nova ação, gostaria de participar, de fim. Mas o que acontece é o seguinte, eu estava aqui recente conversando com o Claudio, nós temos que guiar esses clubes especializados, até para que esses jovens se inseram dentro desses clubes, de diversos setores gastronômicos. A grande parte deles hoje é mensalista, é dependente do pai. Com 30 anos, nós são dependentes da família. Muitos deles estão continuando estudos de pós-graduação, o pai, o Fábio e a Leia também, eles estão inseridos, têm boa vontade, mas faltam rendimentos financeiros. E nós vamos ver muito, o clube também não paga a cota internacional, por isso estão fora das estatísticas. A cota do clube, tem uma cota que, se eu tenho um programa de Leal, que é um programa interessante, e que nós devíamos ter, subsidiar cada vez mais, isso aí, o que custa? Não, eles, aí vem o seguinte, tem uma tônica no nosso meio, eles são independentes, eles que pagam. Não é essa a história, isso não pode acontecer. Esta inserção é muito importante, então nós temos que ver. Eu vejo a saída em termos dos clubes especializados, está aí o clube cibernético, e tem que sempre vivencer esse aspecto do custo da participação. Vocês já viram o seguinte, dos meus mimosos dos guris, o Carles é como o filho nosso aí, que a gente criou lá, dentro da reconstituição do Léo, que nós começamos lá, na nossa gestão, e que teve o trabalho do Dunga, maravilhoso, do Piazza, e de ter mais 3, 4 meninos que nos ajudaram a reconstituir toda essa gestipula administrativa aí, e botar no caminho. E eles estão no caminho, são maravilhosos. Então, este aspecto, para que nós vamos ver? Como nós vamos inserir para trazer esse resultado? Sempre pensando que participar de Léo tem um custo. quem vai bancar o curso? Ou eles vão ficar excluídos? Então, essa é uma questão que a gente tem que levar adiante disso aí. É interessante, é maravilhoso, eu, a minha vida toda, eu sempre digo, estou chegando aí com um pouquinho melhor de vida, graças a esse, força que esses jovens sempre me deram na minha vida. Hoje eu tenho um universo de filhos e filhas, praticamente, hoje casados, que ainda seguem me consultando dentro do meu gabinete, para o meu gabinete, o gabinete aberto para esse tipo de coisa. Eu trato desde de aborto, a parte psicológica, inserção de pai e mãe, briga de família, tudo isso aí passa na minha vida. Tem muita filha hoje que tem mais contato comigo com o pai e com a mãe. Eu vou sentindo isso. E cada vez mais me prendo a esse trabalho e acho que é um meio interessante essa inserção do grupo que melhora até a própria qualidade de vida deles, mostrando os outros caminhos. Caminhos interessantes, e essa geração Y, Z, seja o que for, que a gente às vezes fala, ah, mas no meu época, não sei o que lá. Eles estão numa outra época, numa outra vivência, são um espetáculo de jovens e que nós temos que saber aproveitar isso aí. Esse movimento tem que crescer, mas tem que crescer aquilo que eu falei ontem no assunto da gestão. Nós temos que ter mudanças, não podem nem ser radicais em termos de que, ah, só pode trabalhar assim. Então, aí vem. Alfa, ômega. São distintos. Então, a Margarete trabalha com o Alfa. E posso dizer que a Margarete tem experiência já de oito anos com o Alfa. A minha casa lá, hoje, tinha vinte e cinco meninas lá dentro. com o Alfa. O Alfa é um espetáculo. O Alfa é um espetáculo porque eu trabalho e a gente prepara eles para entrar no ômega. Então, quem consegue começar como nós temos? Eu tenho uma experiência. Eu tenho Júlio, Alfa e Ômega. E de problema com o Ômega. Hoje, eu estou tentando retribentar o Ômega com o Alfa e passaram de Júlio. E hoje, lá em Porto Alegre, na Rede Bandeirantes, um dos repórteres da Rede Bandeirantes foi criado nosso dentro do Alfa. E até hoje a gente se comunica com o nosso. Luiz Antônio Barbará, velho Luiz Antônio, o chefe de reportagem da Bandeirantes. É filho de Leif. E esse é isso que tem a consultoria para participar de alguma coisa de Leif. Aonde está a inserção? Eu chego lá na nossa Universidade em Porto Alegre e tenho uma extensão do Brataraque dentro da minha universidade. A universidade, onde tem boa universidade, que é muito importante esse trabalho. É um regime maravilhoso. Nós não podemos perder essa garra nossa de trabalhar dentro de nós. Eu não amo essa universidade, mas eu considero a minha vida, a minha grande família que eu tenho. passamos a palavra então ao PDG Osmar. Apenas para acrescentar algo naquela minha manifestação de acordo em relação à candidatura da nossa... naquela época. de uma… Obrigado.